. 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 Pega um pouco que eu chamo assim, eu não tenho nenhum. Ei, nossa. Sei lá, 6 ou 7 armas pra fazer ainda. Quero! Para de me bater no modo desgraçado. Oh my god! Uau! Mais uma puxada, mais uma puxada. Ah não! Ai ai ai! Oxe desgraçado, olha aqui. Como é que tu vem? Como é que tu vem? Oxe, eu não ouço até o final do vídeo agora. Um M600. Um M600. Uuuuh! Nossa, tinha uma tendininha no 7.2. E aí, tu ouviu? O que você entenderia? Moura Zé fica pinho. Qual outra época? Eu acho que não tiver esse canal, tá ligado? Não tiver esse canal aí. Tava mudando o canal, tá ligado? Tava mudando o canal? Mas, se eu for a rede de água? É um roxinho, é um roxinho, é um roxinho Agora que nós estoura em Como os meus motos que já estão vendendo Um roxinho pra ficar bem Eu gosto de comer Começo do ano Que delícia, cara 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 Que delícia Que delícia, cara 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma